Doutor, como é que foi essa história dessa tentativa de assalto aqui na atividade? Bom, nós estávamos aqui do lado de fora da delegacia, juntamente com o inspetor Rodrigo e outros policiais civis, quando apareceu vários populares gritando que estavam tentando assaltar uma senhora, agredindo, nós corremos atrás, acabamos encontrando essa senhora, que foi a vítima, ela narrou o fato que um rapaz branco, magro, de estatura mediana, havia tentado subtrair o celular dela. Então, nós começamos, junto com a polícia militar aqui que nós acionamos, a empreender buscas, inclusive até um policial militar de foco ajudou muito, porque ele estava numa moto, na moto dele, ajudou a gente nas buscas, e nisso, quando os populares indicaram que ele havia entrado em direção do Morro da Formiga, numa estrada de terra, a viatura da polícia civil foi até o local, nisso que ele veio na viatura, ele foi por outro caminho, mas a polícia militar também que estava empenhada, conseguiu cercar e prender esse autor, chegando aqui ele foi reconhecido pela vítima, está sendo autuado por tentativa de roubo. Doutor, é um crime inafiançável, né? Exato, é um crime grave, porque houve violência, a violência consistiu em vias de fato, não houve violência no sentido de causar lesão, mas o mero fato dele ter feito força, segurando a mão da vítima, já caracteriza a vias de fato, portanto está caracterizado o crime de roubo tentado. Os policiais militares no cerco detiveram, prenderam o conduzido e o apresentaram aqui na delegacia. Outras palavras, casa de custódia, né, Doutor? Exato, será encaminhado para a casa de custódia. Outras palavras, casa de custódia, né, Doutor?